Leva o sol E a minha dor E a minha dor Mas quando for Deixa-me sonhar Só mais uma vez Pensar que vais ficar sempre junto a mim Faz-me acreditar Só mais uma vez Que eu ainda sou tudo para ti Leva o ar Que eu respiro Deixa a minha vida Sem sentido Leva o meu sorriso O meu coração Leva o meu destino Na tua mão Na tua mão So when you don't Keep the dream alive Only one more day Leave you by my side And what I ever need Help me tears if I Only one more day Say I'm still the one And I will always be And if time Angers And if time In your arms Will be the place I belong Keep the dream alive Keep the dream alive Only one more day Keep the dream alive Only one more day Leave you by my side Keep the dream alive Help me to survive Help me to survive Only one more day Say I'm still the one And I will always be Ein glänzender, glitzernder Auftritt für Portugal Ritera